Aí galera, cobrança de penalidade Palmeiras e Guarani, aqui no Transinal Torneio da Saia do Saco Grande, olha o Léo pra bola Léo abrindo o placar aí pro Palmeiras, primeiro batedor da equipe do Palmeiras Marcou o primeiro gol aí das cobranças das penalidades, né? O Palmeiras, localidade ali de Francisco Santos, divisa com Campo Grande do Piauí E o Guarani sub-17, né? Lá do povoado Canela de Velho Vamos ver agora o número 14, vai pra cobrança, olha lá, vamos ver o goleirão já É o número 14 aí empatando o jogo, viu? Número 14, a gente vai descobrir o nome dele Teu nome, cara, como é? Martilho Martilho aí empatando o jogo pro Guarani, agora vai Cauê Cauê vai pra cobrança, o goleirão já preparado, já dizendo que vai pegar O Cauê já foi ali, o árbitro de seu autorizou Cauê, bola pra um lado e o goleirão do outro O árbitro do torneio, o décimo segundo tradicional torneio da localidade Saco Grande Aqui no município de Campo Grande do Piauí, a arbitragem de seu diretamente de Monselo Olimpó Como é o nome do garotinho? Dodô Dodô, Dodô número 3, vai pra cobrança Dodô do Guarani, vai pra cobrança Vamos ver Dodô, mas o goleirão defendeu a penalidade do Dodô Goleirão do Palmeiras Júnior, como é o nome dele, Júnior, que eu esqueci? Ei Júnior, o nome do goleiro? Ed Clay, Ed Clay defendeu a cobrança do Dodô, viu? Júnior, agora vai o Júnior, Júnior do Palmeiras, número 5 O goleiro foi lá, já deu aquela cartinha, o Arthur disseu, daqui a pouco vou autorizar Se o Júnior fizer, dá vantagem pro Palmeiras, né? O Júnior, Júnior craque, número 5, irmão do Sacolo O Júnior vai pra cobrança Que balaço! Júnior finalizando as cobranças das penalidades Dando a vitória à equipe do Palmeiras Júnior, 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 Júnior